Fala, escolhidos! A torcida do Botafogo gritava o alé a cada passe trocado no estádio Newton Santos. O tempo passava e a impressão era de que a partida se encerraria com uma convincente vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro. Até que Gregory assinou o Savarino e o Venezuelano, com liberdade, acertou belo chute de fora da área, 3 a 0. Um placar que reflete a superioridade do time de Arthur Jorge sobre o Galo. Luiz Henrique e Cuiabano marcaram os dois primeiros gols da noite. Com a vitória, o Botafogo diminuiu a distância ao Flamengo para 1 ponto. Apesar de Arthur Jorge ter optado em colocar os pés no chão em entrevista coletiva, o campo mostra que o time tem direito de sonhar com o título. O Botafogo é candidato a ganhar o próximo jogo. Esse é o nosso compromisso. Estamos na 15ª rodada. Estamos orgulhosos. Estamos em segundo, 1 ponto a menos que o primeiro. É um campeonato muito difícil. Todos os jogos, uma dificuldade muito alta. E temos conseguido desempenho. É isso que vai nos colocar como candidatos ou não. A equipe tem essa ambição de brigar pelo título. Queremos estar nas decisões. Queremos continuar sendo competitivos. Ainda é muito prematuro, mas sabemos que nessa altura, a posição que ocupamos nos deixa muito satisfeitos e orgulhosos, afirmou Arthur Jorge. O Botafogo é competitivo, mesmo quando não tem boas atuações. Por exemplo, na vitória contra o Cuiabá, o time não abdicou de lutar dentro de campo e mostrou argumentos suficientes para merecer os três pontos. Se não conseguia se superar pela parte técnica, ao menos a vantagem sairia por meio da marra. Contra o Atlético Mineiro, tudo pareceu fluir naturalmente, mesmo antes da expulsão de Igor Rabelo. O time do Botafogo já era superior na partida e tinha até aberto o placar com um golaço de Luiz Henrique. O jogador a mais só potencializou todo o cenário da partida. O domínio virou praticamente um ataque contra a defesa, e o Botafogo criou chances para sair com o placar mais largo no frio do primeiro tempo. O time diminuiu o ritmo no começo do segundo tempo. As jogadas que saíram nos primeiros 45 minutos pararam em passes errados ou escolhas equivocadas. Por outro lado, o Botafogo não era amensado. Em exceção, eram as faltas de longas distâncias batidas por Hulk, praticamente a única forma que o Atlético Mineiro conseguia para assustar. Com as substituições, a equipe ganhou gás e passou a assustar. O gol de Coiebano furou o bloqueio criativo que o Alvineu passava. De lá, a bola na rede de Savarino foi a cereja do bolo, de uma atuação muito boa. As duas contratações mais caras do futebol brasileiro estiveram no Newton Santos na noite de ontem. Tiago Almada e Luiz Henrique. O primeiro, que ainda não pôde entrar em campo por questões da janela, viu o segundo brilhar na vitória por 3 a 0. Tiago Almada custou 25 milhões de dólares, 137 milhões de reais, na cotação atual, sendo 22 milhões fixos e mais 3 milhões em bônus combinados em contrato. Luiz Henrique custou com bônus e metas 20 milhões de euros, 106 milhões de reais na cotação da época. A torcida fez festa para recepcionar o argentino, além de Igor Jesus e Alan, outros reforços confirmados pelo Botafogo até agora. Com um show de luzes, os três subiram ao gramado e acenaram para os fãs. Com a bola rolando, o espetáculo ficou por conta do Camisa 7. Ainda aos 13 minutos, Luiz Henrique acertou um belo chute de fora da área para abrir o placar. Teve esse treinamento ontem, para chutar de fora da área. Os atacantes fizeram isso. Eu, Júnior Santos, Tiquinho e Eduardo. Graças a Deus, pude ser feliz nessa batida bem linda, afirmou o Camisa 7 em entrevista ao Botafogo TV. Não parou por aí. A noite do Camisa 7 ainda teve uma falta sofrida que gerou a expulsão de Igor Rabelo e lances plásticos como uma caneta em Alan Franco. Luiz Henrique fez um bonito gol que abriu o jogo, materializou a nossa superioridade. Quando consegue finalizar, ele tem sempre essa possibilidade de fazer belos gols, elogiou o Arthur Jorge. Esse foi o quarto gol de Luiz Henrique no Botafogo, o segundo no Campeonato Brasileiro. O atacante também soma quatro assistências em 29 partidas. Foi uma ótima vitória. Foi um dos melhores jogos do Luiz Henrique pelo Botafogo até o momento. Espero que isso se mantenha mais e mais. Com os reforços que estão chegando, então vai ficar muito melhor ainda. O nosso futuro, o futuro do Botafogo vai ser de muitas glórias. Nós vamos conseguir ótimos resultados. Nós vamos conseguir um título esse ano, eu tenho certeza. Se vier mais de um, melhor ainda. Mas pelo menos um eu tenho certeza que esse ano a gente vai conseguir. Teve um momento do jogo que ficou meio trocado e que o time não conseguia matar o jogo e aquilo estava me incomodando. Mas depois que conseguiu furar a defesa do Atlético Mineiro e o Cuiabano faz o gol. Depois o Salvarino vai e finaliza. Foi um excelente jogo. Nós temos que destacar Cuiabano e Damian Soares. Eles jogaram demais. Demais. Foram muito bem. O Salvarino fez muita falta esse tempo que ele teve na seleção. É diferenciado. Uma pena. Eu acreditava que o Chiquinho ia fazer um gol ontem, mas não saiu. Ele tomou um cartão amarelo e está fora do próximo. O Júnior está tomando algumas decisões erradas. Está perdendo alguns gols. E poderia estar fazendo a diferença para a gente também. Mas eu não vou criticar. É só um... Apontar esses detalhes que a gente tem que consertar. E é isso. Se inscreva, deixa o like e compartilha nos grupos de Botafogo. Vem se quem puder colaborar. A chave Pix está na descrição. Tamo junto. Valeu. E até a próxima.